Ah, que ele conheceu pessoalmente o cabrito. Olha a carinha dele. Começou! Começou ele! Começou você já! Já começou! Puta que pariu, mano! Esse daqui eu não consegui segurar não, viado. É o seguinte. Não é talarico. Não é talarico. Eu já tô ferido que ela parou em mim. Nossa, esse é um cara da hora. Carinhoso, que pureza. É só pena isso. Nada de talarico. Eu já tô ferido. Entendeu? Pode ficar tranquilo. Eu vou ter meu brother. Ó. Eu não vou ter meu brother. Se ele faz isso com o brother, imagina quem não é. Rapaz. Se o amigo tá fazendo isso, imagina se não fosse amigo, cuzão. Mas ela parou de mim. Eu fiquei feliz. Só isso. Apenas só isso. Eu não falei nada. Todo beijo. Aqui ó. Xixixixi. Xixixi. Xixi. 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 Xixi de pureza, que nem você fingida dos que é surdo.